Música, dança, teatro e gastronomia estarão reunidos neste fim de semana em mais uma edição da Feira Medieval de Porto Alegre. O evento vai das 11 da manhã às 8 da noite no Centro Cultural Vila Flores. Também neste fim de semana, Estância Velha será palco da Feira Estadual do Artesanato Gaúcho. Música, sábado, a música erudita é o destaque em Montenegro no Encontro de Coros da Fundarte, a partir das 8 da noite. Música, e no sul do estado é a vez da arte contemporânea. Em Pelotas, o trabalho de mais de 300 mulheres que lutam por liberdade de expressão pode ser conferido até o dia 20, no Casarão 2 da Praça Coronel Pedro Osório. Música, sábado, a música erudita é o destaque em Montenegro no Encontro de Coros da Fundarte, a partir das 8 da noite. Música, sábado, a música erudita é o destaque em Montenegro no Encontro de Coros da Fundar do Artesanato Gaúcho. Obrigado.